Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer para vocês uma misturinha super cheirosa que você vai poder usar em qualquer ambiente da sua casa, tá bom? Então a gente vai usar um copo de água, 50 ml desse concentrado aqui, eu estou usando o aroma capim-limão mas o de lavanda também fica super cheiroso e um copo também de álcool que eu vou estar colocando aqui nesse copo e a gente vai usar esse borrifadorzinho aqui para estar borrifando no ambiente que você quiser no caso então você pode usar no banheiro ou em qualquer ambiente da sua casa, tá bom? Então vamos lá eu vou aqui abrir vou colocar aqui, não tem nada aqui dentro vou colocar a água aqui dentro porque esse copo aqui ele é melhorzinho para colocar aqui então a gente vai usar aqui um copo de água abri o álcool conta certinho aqui gente, ó tá vendo? aí agora eu vou colocar mais ou menos 50 ml aqui de concentrado mas aí você coloca de acordo com a quantidade que você acha ideal eu acho que eu coloquei... é mais ou menos isso olha só gente, aqui tá pronto e esse concentrado aqui você pode borrifar ele em qualquer ambiente da sua casa, vai ficar super cheiroso, tá? super cheiroso gente, esse aqui tem o aroma de capim-limão mas você pode estar colocando aí o aroma que você quiser, tá bom? então, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe nas redes sociais aí essa receitinha para que outros também possam fazer façam aí, comente aí, coloque aí o que você achou dessa receitinha, tá bom? tá bom?